Dezenas de carroceiros se reuniram e interditaram a Avenida Marechal Castelo Branco em frente à Câmara Municipal de Teresina. Eles reclamam do valor oferecido a eles de 300 reais por mês para não utilizarem os animais para a tração das carroças durante os fins de semana. Tem a mínima condição desse auxílio de 300 reais ele manter a sua família sábado e domingo e um animal. Se o carroceiro sai hoje para fazer o frete, ele come. Se ele fizer, tudo bem. Se ele não fizer, não tem. Então vai ficar sábado e domingo sem alimentação, não está vendo a situação dos carroceiros. Então a gente está com o auxílio que o prefeito propôs para nós. O projeto é de autoria da vereadora Tanandra Sarapatinhas, do Patriota. Ela defende o projeto e diz que a lei quer dar mais descanso aos animais que são usados diariamente para o trabalho e que o carroceiro não é obrigado a aderir ao benefício proposto. O projeto eu estipulei um valor que no fim das contas quem ia pagar seria o prefeito, né? E ele ia dizer quanto que ia pagar para os carroceiros. Se seria por semana, se seria por mês. Para poder os animais que já trabalham de segunda a domingo ter um final de semana, um momento de folga. O projeto também era facultativo. Quem quisesse que o animal continuasse a trabalhar, não fazia parte, entendeu? Mas quem tem um coração bom, quem realmente se importa com ser um animal, ele ia fazer parte para poder deixar o animal de folga. Não é para você lucrar em cima, seria realmente para dar a folga do animal. Os cavalos, os animais de tração, eles passam o dia sendo chicoteados. Puxa, peso absurdo em cima da carroça, que todo mundo aqui em Teresina vê, que botam muitos e fundos de cor em cima. Muitos deles ainda vão em cima da carroça e os animais exaltam. Eles não bebem um galão d'água e a gente sabe que é muito sofrimento. Aqui em Teresina o sol é quente, o povo bate, é muito peso e não custava nada. Esse povo sentar, dialogar diretamente, chegar num acordo, num valor que der certo para eles, para os animais. O projeto de lei deve voltar a ser discutido nos próximos dias.